E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou. Ficado que eu vou rimando agora no artigo. Ei, Pradão, cansou de levar pau e se juntou com o inimigo. Você tá ligado, meu mano? Mas não vai dar nada porque vocês vão perder. E depois vocês vão olhar, caralho, meu mano, vocês vão se arrepender. Aê, parceiro, você tá ligado que agora você não tem nem um motor de arranque. Não é a primeira vez que eu faço isso. Se você não sabe, nós ganhou o tanque. Então é melhor você, meu irmão. Se não consegue, junta com o inimigo. Só que essa não é sua solução. Não vai ter como se juntar comigo. Ele não quer se juntar com o MC que é fracassado. Que fala muito, mas infelizmente quando abre a boca não tem provisado. Johnny, quando você abre a boca o tempo prova que você tá sufocado. Quantas vezes a gente batalhou? Quantas vezes você foi amassado? Quantas vezes você foi amassado? Eu acho que uma vez. Aquela vez que eu fui forjado. Eu tô ligado como é que é. Você é movado a bunda. Tá perdendo a batalha e vem falar, ah, tá com medo, minha bunda. Ela vem e fala, minha bunda, minha bunda. O Johnny Tarado fica de pau duro. Você tá ligado que isso é verdade. Mano, se você falar que isso é mentira, você tá de desumildade. Mikezinho, esse é seu trabalho. Eles discutem e você olha. Manja rola do caralho! E ela quer falar que eu sou frustrado, eu sou sangue frio. No contrabenda e coliseu, você voltou com o meu pé lá pro Rio. Pena que foi só o pé. A Neva já tá se batendo, mandando o papo agora sem migué. Você falou que eu quero dar a minha bunda no R.A.P. Pra eu querer dar na B.D.A., tem quem quer comer. Todo mundo entendeu. Tem quem quer comer, graças a Deus que não sou eu. Mas como é que é? Eu sou casado sem mulher, então vai dar sua bunda pra quem quer. Ah, Mikezinho, fode. Colocou o infante no mesmo lugar que o Bob. E eu sou o Trey, tá dando sorte que ele paga o infante dele e paga o seu também. Você tá ligado que você falou que é casado, né meu camarada? Claro que você é casado, feio desse jeito, casou com a primeira namorada. Esse cara tá pensando que ele veio da quebrada. E mano, conta o Prada que é sessão de pancada. O Johnny Ligeiro casou com a primeira namorada. Você casou com o Bob e ninguém tá falando. Que engraçado, por isso eu te falo. E quando eu rimo no beat eu não me calo. Tudo bem, rimando hoje eu te acerto. Quando eu joguei meu rabão na sua cara, você ficou quieto? Ai, caralho, tá querendo. As ideias, tá querendo. Olha só, tô falando. Para com essas ideias que vai tomar uma e vai voltar mancando. Agora que ela vai voltar mancando, freestyle e agora eu ir esmirilho. Você não queria, agora ela volta mancando. Vira debilzinho, ele vai fazer o terceiro final. RAP, aceita parceira, ninguém quer te comer. Faz o seguinte, volta de ré. Hoje você tomou no cu, mas não do jeito que você fez. RAP, aceita parceira, ninguém quer te comer. Mancando, por isso que rimando agora que eu já tanco. Você não entendeu, eu sou potente. Me empurra que eu vou voltar te mancando de uma forma diferente. Primeiramente, já vou logo ter que vir aqui. E eu vou fazer o meu rap. Só que sinceramente, eu vou ter que matar pra mim. Vocês dois são moleque, tá ligado? Que agora eu tô na do rapel. Só que tá ligado, o bagulho é diferente. Parceiro, eu não sou o Chamuel. Você não é o Chamuel, meu mano. Mas sabe quem é agora? Eu acrescento. Eu tenho a cara pra dentro e você tem a voz pra dentro. O mano tá rimando baixinho, meu mano. Sabe que é incrível. Da hora que você abaixou, o tom de voz já tá combinando com o seu nível. O nível é baixo, morre nesse instante. Você quer saber do flow do Iaguinho? Meu parceiro, isso é irrelevante. Eu não sou o topo famoso. Meu passa rimando, eu agora mato nesse instante. A voz é pra dentro e a cara é pra dentro. Mas o talento nesse instante. Cala sua boca, não vai ter uma desculpa. Sua rima tá fraca, ela tá mais baixa que a voz da sua dupla. E você falou que não é o Chamuel, você vai tomar porrada. Não é o Chamuel, você não é o Prado. Você não é o Johnny, você não é nada. Demorou meu parceiro, você falou que eu não sou nada. Mas calma que eu te mostro, eu te amasso na levada. Mas só que depois dessa, você vê que eu sou sincero. Pra mostrar quem eu sou, eu só preciso de dois versos. Meu mano vai vendo como é que o Tudio já se acostuma. Esse é de dois, teve quatro versos, não é porra nenhuma. Meu mano, não pode. Na próxima que não arrumar ninguém pra rimar, você chama o Bob. Eu chamo o Bob e mando agora eu proceder. Acho que os cara tá com o espírito de Deus pra desmerecer. Mas tá suave meu parceiro, agora no final da conta você é sua ramela. Eu te conheço quando não era nada, quando era o Gordinho Swag do Iberapuera. Tá querendo por já, você não é o MC. Eu nunca fui lá do Iberapuera, eu sempre fui o Gordinho Black do Peri. Você fala que eu desmereci, com certeza você não vai arrumar nada. Antes eu tava no banco do réu, peguei o martelo e vou bater na cara. 3, 2, 1, rimas! Acho o bagulho, esse bagulho da vontade. Igual quanto tempo pra você não perder a viagem. Porque sabe que não é cria, não sou famoso, mas seria se tu tivesse correria. Vocês me desmerecendo, falando que eu não sou nada. Mas calma que agora eu provo na levada. Só que você é otário, pra mim você pagou de fantoche. Porque por onde eu saio você começou apanhando do Oroche. Você tá pagando de frustrado, só não é desmerecido aquele que tem resultado. Você tá ligado, você vai ser ignorado. Famoso é Deus, nós é conhecido e respeitado. Mas você pegou agora a crime, a construção. Não tenho caminhado, oito anos de história. Você se prepara, a diferença de você é que eu não grito na sua cara. Não grita na minha cara. É inteligente, bom, falei pro Gordão. Eu gosto mesmo é de gritar na mente. E mesmo se gritar, meu mano, é incrível. Aumentar a voz não quer dizer que aumentou nível. Respeitado o que, meu parceiro? Com certeza eu já provo que eu sou mais ligeiro. Sinceramente, nessa via, você não ultrapassou. Aceita, Prado, a sua fase já passou. E eu tô fazendo outra, pronto pra calar a boca. Dos comédia que é touca, você não grita na cara. Porque você é comum. Nossa, a diferença é que eu grito na cara de qualquer um. Até se achar no meu bem. É só proceder, gritar na cara. Até se achar um mais louco que você. Sabe o que vai ser? Você se pá na freguês. Vai tomar no cu e no cu. Achou mais marrento que você. O que é na destreza, ele faz entre no seu cabelo. É um atentado à beleza. É sem migué. E o teu barbeiro que é canibal, te deixou sem pé. Tá destruindo. Teu gesto é bonito. Sem conflito. Aê, magrão. Você é muito fósforo. Não conseguiu chamar o dropeu e teve que chamar o cover. Aê, demorou eu vou dizer. Tava muito caro pra pagar o cachê. Não tem que pagar e não vai desmerecer. E o GLR que queria ser sorteado, mas não com você. Mas essa rima é um vício. Você sabe que vir com ele é desperdício. Desperdício é rimar com você. Eu vou batendo, você sabe que agora você vai se fuder. Ei, maluco, tá ligado? Você acha que essa rima é bacana? Eu fingo que eu nunca ouvi essa lá do Nego Drama. Nego Drama, entre o sucesso e a lama. E o teu barbeiro vai em cana. Mas eu fecho pros barbeiros, pois são trabalhador. O foda mesmo é teu barbeiro ser o demolidor. Demorou, demorou. Sabe que agora no freestyle ele não costou. Ele não queria ser sorteado, agora essa é a essência. O seu seu foi confirmado pra confirmar o zen. Mano, mantém a essência. Sem maldade, pai. Ganhar de vocês só na experiência. Porque falar sobre o cabelo do cara é uma rima engraçada. E vocês que tem a face desarmonizada? Nego Drama, repare e não deslumbre. É o tipo que promete, mas nunca cumpre. Mas aí, bagulho é doido, eu trago pra perto. O teu semblante parece o rascunho do mapa do inferno. Eu faço freestyle e rimar mais zara. E eu vou fazendo rap e eu já vou quebrar sua cara. Porque eu faço freestyle sem B.O. Sua cara parece o mapa do triângulo das bermudas. Tudo rasgada de um brechó. E você que quer falar sobre mapa e não sabe nem. Sem maldade, Glaubinho, você tá perdido. Aqui você tá fazendo o quê? E aí? E não vem falar que agora você vai cumprir. Porque você pode meter mala. Você é comediante, você não é MC. Faz sentido harmonizada. Esse cara passa mal. E você que fez a demonização facial. Otário, eu te mostro agora pra você ver. Achei que o cara de sapato tava lá no BBB. Vamos na hora. Vamos aí, caralho. Aê, irmão. Eu vou rimar na hora. E o cara de sapato vai fazer os dois bater as botas. Aê. Na moral. Porra, tu quer me chamar de fei perante instrumental? Tem maldade, quer falar de sapato, mas eu mando o papo reto. O Dumbolt mandou devolver o sapato que ele correu lá os 100 metros. Eu tô te batendo, fazendo rima, eu te ensino. Aonde você comprou o tênis, por acaso tinha masculino? Tinha, mas não cabe no seu pé de menino. Então, por enquanto, parceiro, nós faz ele pensar. Continua fazendo e fica rindo. Porque aqui a competição é de rap. O Tapflap mandou levada. Vocês perderam. É mais feio que o Ezeque. Aê. Aê. Aonde sair do sapato. Vai ver no meu mano que agora você é fraco. Falou de sapato nesse entulho. Vocês vai perder porque na batalha tocou a meia da sorte do Júlio. Palmas, família! Palmas, família! Palmas, família!